um grave acidente na BR-354 em Arcos. Uma colisão frontal com vítima fatal foi registrada na manhã deste domingo por volta das seis horas na rodovia BR-354 em Arcos envolvendo um Gol e um Fiat Palio. Segundo a Polícia Militar, houve uma vítima fatal, também vítima presa às ferragens e um terceiro ocupante com ferimentos leves. Os ocupantes do Gol seguiam pela BR-Sentido Formiga-Arcos quando depararam com o Fiat Palio seguindo no sentido contrário, invadindo a contramão de direção. O condutor do Gol não conseguiu desviar e evitar a colisão. Segundo o boletim de ocorrências, a condutora do Fiat Palio, que invadiu a contramão, apresentava sinais de embriaguez que foi confirmada pela equipe médica. Edgar Rodrigues. Olha, mais uma vez, a imprudência se destacando. Recentemente, um grupo de moradores propôs uma mobilização e também um abaixo do estado, reivindicando melhorias nesta BR, que liga Formiga-Arcos. Tudo bem, é preciso que isso seja feito, os reparos na via. Mas a questão toda é que a maioria dos acidentes nesta BR, e também em outras do Brasil todo, é causada pela negligência dos motoristas. Como este acidente que foi relatado agora pela Roseli. A mulher que invadiu a contramão de direção estava embriagada, ou seja, estava fora de si, sem os reflexos necessários para conduzir um veículo. E o resultado disso? Uma morte e outros feridos gravemente. Isso é um absurdo. Não é questão de via, que está com buraco, às vezes uma curva ali, tudo bem, isso tem que ser corrigido. Mas os índices de acidente são provocados pela negligência, pela imprudência do motorista.